Gamers, o meu nome é Jogador Plays e vem nesta aventura, neste belo RPG de simulador de cidade que vai ser o descanso ideal para os teus heróis. Nós vamos construir lojas, fabricar itens com centenas de opções de personalização e gerenciar os nossos recursos com alguma sabedoria para levar os nossos heróis ao sucesso. Nós vamos mergulhar na pele de um proprietário de uma cidade medieval de fantasia num mundo repleto de heróis e monstros. Obrigado aos devs por me terem enviado a chave de A Hero's Rest, an RPG Town Simulator. Se tiveres interesse no jogo, vê o link na descrição que te leva diretamente para a página da Steam. E se acabares por gostar do vídeo, eu espero que deixes o teu like, vai ajudar imenso e eu agradeço também imenso o teu apoio. Sem mais demoras, gamers, vamos lá ver então como é que está o começo de A Hero's Rest. Vamos a isso, gamers! Então nós, quando começamos o jogo, nós podemos dar o nome à nossa aldeia e também podemos escolher o mapa mais ou menos que nós queremos. Como isto é a primeira vez que eu vou começar o jogo, eu vou escolher um novo começo e depois temos muita customização para fazer para a nossa cidade. Neste caso é dificuldade de alguns mutadores. Por exemplo, temos a dificuldade, que a minha está a normal, a população. Temos aqui alguns eventos que nós podemos escolher. O nosso tipo de heróis e os recursos que nós podemos começar. Eu posso, por exemplo, que eu quero começar com 100 mil dólares e também posso escolher aqui estes módulos de recursos que eu quero começar normalmente. Eu vou deixar isto como está tirando o dinheiro. Eu quero bastante dinheiro. E vamos começar então o novo jogo. E isto aqui é algumas das propriedades que nós vamos poder comprar no jogo. A primeira propriedade é de borla. É oferecida pelo seu poderoso, mas todos, o subnovolência, o rei da terra. Que eu não faço a mínima ideia de quem ele é, mas ele vai nos oferecer então este pequeno campo que nós podemos começar a construir. Claro, depois temos que comprar os outros espaços vazios. E quanto maior o espaço, mais dinheiro nós temos que investir. Lá está, adquirir o nosso primeiro terreno de borla. Por isso, escolham bem o maior, já que vocês têm acesso ao maior. Eu penso que seja este aqui. E se eu carregar na bandeira de zinca, posso comprar grátis. E grátis é sempre tão bom, mas mesmo tão bom comprar grátis. Temos que começar a construir pelo menos 5 chãos, 9 paredes e 1 porta. Nós podemos abrir o nosso menu de construção aqui ou carregando na tecla B do nosso teclado. E vamos aqui a construção. Temos vários tipos de chão e também o dinheiro que cada um dê a levar. Nós temos que fazer pelo menos uns 5. Por agora a minha estalagem vai ficar mais ou menos assim. Eu quero construir tipo aqui a cozinha. Aqui ainda não sei ao certo o que é que vou fazer. Mas aqui em si vai ser tipo a parte do bar. Se depois der para construir um andar de cima, eu quero ver se meto, por exemplo, os quartos. Só que agora nós queremos criar o dono desta estalagem. Para isso temos que vir aqui às estações e escolher a Windkeeper que nós podemos pôr em qualquer canto. Ou então até se calhar, mesmo aqui no meio, deixa-me só aqui rodá-lo e ver mais ou menos como é que ele fica aqui no meio. Só colar mais ou menos assim aqui. Prontos, muito bem. Lá está ali o nosso homenzinho, como podem-no ver. E agora temos que construir então um forno e se supostamente aqui vai ser a minha cozinha, eu quero construir o forno a alguns. Espera aqui, deixa-me rodar o forno. Não, eu quero o forno virado assim. Ok, muito bem. E agora temos que fazer um stockpile. O stockpile está aqui. Nós queremos construir... Se calhar aqui não posso. Porquê que não posso? Não é assim tão caro. 1.600 eu tenho 94.000. Ah, posso é não ter madeira suficiente. Então vamos aqui construir um pequenino. Porque assim o pequenino não requer madeira da nossa parte. Aqui está um deles. E agora temos que construir um quest board que se não me engano é este aqui. Só que diz que ainda está fechado. Que diz que eu preciso de uma segunda workshop em um sítio diferente. Tecnicamente isto não está na mesma divisão. Eu não sei se isto é o que quer referir-se. Mas não vejo outra maneira de construir então o nosso quest board. Mas o nosso principal está construído. E agora o que é que ele nos está a pedir? Ele tecnicamente está-nos a dizer aquilo que nós estivemos a fazer. Os requerimentos para aumentar a nossa reputação. E o que é que ele pode fazer para construir isto. Para nós podermos concluir os requerimentos nós vamos precisar de um quest board. Mas para isso nós precisamos de construir outra loja. Então não pode ser para esta loja. Nós temos que vir por exemplo aqui. Deixa-me rodar a câmera. E comprar este. Prontos. Que agora vai ser nosso. Muito bem. E daqui é que se calhar nós temos que preparar então a nossa nova loja. Que nós vamos fazer por exemplo um ferreiro. Eu vou escolher o Cobblestone Bright. Ou também o Dark. E vou selecionar aqui o canto. Que eu quero que ele comece pelo canto. para eu saber mais ou menos o espaço que vai apanhar. Porque vamos lá ver quanto espaço é que deixou solto. Neste caso não deixou nenhum. Mas por exemplo se eu vier aqui a este. Deixou algum espaço por exemplo aqui atrás. Porque cada chão tem muito mais do que dois quadrados. O que para fazer isto é sempre muito chato. Então vamos lá acabar aqui o chão. Para fazer o nosso ferreiro. E pronto. Mais ou menos assim. Eu não quero estar aqui a perder super muito tempo. E agora temos que colher então as estações. E vamos precisar de uma forja. Que ocupa imenso. Muito muito espaço. E a forja se calhar eu quero ao canto. Só que o quanto é que eu tenho que afastar da parede. Por que é que eu não posso construir lá aqui. Aparentemente não posso colocar a forja aqui. Ou vou precisar de alguma coisa de propósito. Ou que não sei o que. Porque aqui não me diz que eu preciso assim nada. Eu tenho bastante espaço. Será que é por causa do chão? O chão não me deixa pôr aqui alguma coisa? Deixa lá ver. Estações. Forja. E aí não sei porquê. Por algum motivo o jogo não me está a deixar construir a forja. Só diz para o construir uma forja. Será que eu não posso pôr a estação por causa de alguma coisa a ver com o chão? Será? Eu vou apagar aqui uns quantos chão. Só para... Ah não posso apagar esse porque está ligado à parede. Ok. Então deixa lá ver. Se eu apagar este chão aqui e agora vier outra vez às estações já posso... Ah então tem mesmo a ver com o chão. Só que eu queria colocar ela aqui ao canto porque acho que ficaria melhor. Só que em contrapartida eu não posso apagar este chão aqui. Então vou ter que eliminar primeiro estas paredes. Não é? Estão a ver. Deixa já eliminar esta também. Não vai fazer falta. E esta também. E deixa-me aqui ver quanto é que a forja vai ocupar se eu colocar ela virada para ali. Já. Ela vai ocupar pelo menos isto tudo. Agora tem que ver se consigo construir as paredes e o chão. Só que se eu não puder pôr chão... Como é que eu vou fazer isto? Será que dá para pôr o chão depois? Deixa-me aqui experimentar. Ver se dá. Não. Não me deixa pôr. Isto quer dizer que se eu não puder pôr o chão... Vou ter que deixar ou isto aberto... Ou colocar esta coisa aqui no meio. O que não me apetecia nada de nada. Porque eu não consigo construir... Paredes. Então a ver se eu tentar rodar a parede... Sem ela ter uma base eu não consigo construir a parede. Então tenho que estudar isto de outra maneira. Vamos remover isto aqui. Bem, infelizmente não tenho muita escolha. Tenho que retirar pelo menos isto tudo do chão. Porque esta coisinha aqui vai realmente ocupar este espaço todo. Logo, não me permite pôr chão. Mesmo que eu rodo o chão... Isto ocupa demasiado espaço. E era isso que eu estava a tentar ver. O chão que eu coloquei ali foi este chão de pedra. E podem ver, o tamanho é o mesmo. Só que este aqui ocupa muito mais espaço. E agora temos que construir um balcão. Sério, porquê é que eu não reparei nisso primeiro? Deve ser um deste tipo de balcão. Que é para nós podermos vender as tralhas. Eu não gosto mesmo de ver isto assim. Sinceramente acho que vou acabar por eliminar aqui este chão. Ah, ok. Ok. Não me interessa agora. Eu já trato isto. Boa, boa. Estamos a ganhar uma data de tralhas. Vamos cá. Pegar isto. Move-lo por agora. E... Ah, eu não queria eliminar o chão. Não, a sério que não queria. Mas isto não fica bem assim. Por isso, vamos selecionar isto. Já temos uma estalagem. E já temos um ferreiro. Será que agora já me permite construir? Já. Porque já não está acisento. Só que acho que não o posso colocar cá fora. Tenho que colocar no interior. Eu nem sequer sei qual é a parte da frente ou a parte de trás disto. Espera. Já acho que isto é acima. Não me deixa por cá dentro. Pois não. Não. Não pode estar dentro da estalagem. Uma coisa que eu tenho que experimentar. Deixem-me lá ver. Então, se eu eliminar isto e eliminar isto. E agora selecionar o quadro. Bora. Agora tiram-me isto daqui. Selecionar o quadro. Credo, isto não é o quadro, homem. É só o quadro. Está aqui o quadro. Já, tem que ser mesmo no chão. Mesmo, mesmo no chão. Isso quer dizer que eu vou ter que modificar aqui um bocadinho isto. Para podermos colocar isto aqui. Assim é um bocado chato ter que ser pôr isto no chão. Ou seja, deixar de certa forma isto assim. Que é para não estragar muito isto. Não é que eles possam ir ao outro lado do quadro das missões. Porque ele está aqui completamente preso, gamers. Lindo. Não é? Isto é o Pedro. Que eu chamo-lhe Pedro. Porque não. E nós temos aqui várias coisas que sabemos. Quantos ítems é que foram construídos. Missões. Missões completas. Ítems vendidos. E quanto é que é o lucro da vida. E também temos aqui a qualidade da nossa loja. No momento, bem. Ela está com uma boa qualidade. A decoração está a 97.65. Não sei bem do que. Porque não temos decoração ainda nenhuma. Aqui há algo que eu posso tratar muito rapidamente. Se vier aqui a interior. Viermos aqui algumas mesas. E já agora. Mesas. Já temos estas com estas cadeiras. Deixa-me aqui ver. Se eu rodar isto. A mesa é tão pequenina. Tão pequenina. Estão a ver. Que não cabe aqui uma ao lado. Eu não quero mover o chão, homens. Eu quero mover a cadeira. Isto é tipo. Mesas só para uma pessoa. O que dá a entender. Deixa lá ver se eu afastar a mesa um bocadinho de nada da parede. Porque claramente. Bem. Se for. Porque eu não tenho mais mesas. Estas mesas são super minúsculas gamers. Não. Eu não quero agarrar o chão. Quero agarrar a mesa. Afasta um bocadinho de nada a mesa. Prontos. Mesmo que leve uma cadeira. Porque ela aqui dá a entender que leva aqui uma. E dá a entender que leva aqui outra. Só não sei é se eles vão se sentar. Ali. Normal. É algo que vamos ter que. Que experimentar. Ver o que é que vai acontecer. Antes de mais nada. Afinal de contas aumentou a minha decoração. Nada mal. Não temos é produção nenhuma. E nós temos que colocar pelo menos. Duas mesas. E algumas cadeiras. Bem. Nós já temos uma mesa. E a parpo é que se eu carregar aqui na mesa. E ficar a carregar no botão do shift. Eu posso criar outro item. Sem vir de propósito. Aqui outra vez. Mesma coisa para as cadeiras. Vamos aqui apagar. Se eu selecionar a cadeira. E agora colocar a cadeira onde ela estava. E ficar a carregar no shift. As mesas estão feitas. Agora temos que começar a construir 10 comidas. Mas aí já vamos carregar na bancada. E fazer construir comida. E o que é que nós temos aqui. Isto não diz propriamente. O que é que eu tenho que fazer. Só diz que eu tenho que fazer. 10 delas. E temos aqui alguns efeitos. Do que é que faz. Por exemplo. Este vai aumentar o HP. E o MP. Que eu penso que seja magia. Este faz exatamente a mesma coisa. Mas o que muda é as porcentagens. E também o tipo de materiais que leva. Por isso. Vamos tentar aqui. Sei lá. Fazer. Dois destes. Queria. Ah. E se eu quiser por exemplo. Fazer o seasoning. Extra topping. Os ingredientes frescos. Vai custar um bocadinho mais. E também ganha mais experiência. A nossa pessoa. Agora eu não sei a quantos é que eu já tenho. É dois. Quatro. Seis. Com este vai fazer oito. Vamos aqui construir. Muito bem. Então agora temos que construir. Três missões. Atenção. Que sejam de minar e fazer farming. Que seja entre nove a treze. CR rating. E usar para optimar para CR. Ok. Então vamos lá. Criar a missão. Vamos lá ver se eu percebo o que é que está para aqui. E vamos criar três missões destas. Vamos aqui mudar para farming. E o risco é aqui. Só que eu não estou a ver. Ah. Está ali embaixo. CR 13. 9. 13. Ok. É basicamente o mínimo. Dos mínimos. Estão a ver. Não há aqui grande risco. E agora temos que selecionar. Que é apanhar. E não caçar. É apanhar. E agora lançamos então as três missões. E está feito. Se eu vier aqui ao quest log. Agora aparecem elas todas. E que lá posso escolher. Se tiver a oportunidade. De quem é que as faz. O que no momento. Não é realmente. Preciso escolher. Então agora que encontrei o mestre de obras. Ou o mestre de árvores. Nós podemos treinar uma classe. No momento não temos aqui nada. Mas daqui se a gente construir um training ground. Parece que vai fazer alguma coisa. O que nós queremos fazer. É procurar. Uma nova classe. Por exemplo. Se eu escolher aqui alguém de adagas. Talvez esse alguém de adagas. Seja bom. Sei lá. Com uma destreza. Talvez. Mas por agora. Como eu não tenho a minha certeza. Vou escolher aqui o duas mãos. Vou escolher força. E agora queremos dar uma. O nome a esta classe. Que eu vou chamar. Duas mãos. E vamos ter que escolher aqui um símbolo. Que vai ser este aqui. Temos vários símbolos. Que podemos escolher. Para a nossa classe. Como agora ele não há nenhum guerrequeiro. Vamos aqui selecionar algo. O que representa sei lá. Esta duas classe. Duas mãos. Por exemplo. E ele agora vai começar a tentar. A recrutar. Esta nova. Herói. Agora vamos querer começar. A construir uma arma. Para a nossa nova classe. Deixa-me. Ah não é preciso estar na pausa. Não interessa. Vamos aqui a craftar. O nosso item. E nós queremos selecionar. Duas armas. Dá para mudar o tipo de lâmina. Que nós queremos. Para a nossa arma. Deixa lá ver. Esta aqui parece-me porreira. E também podemos mudar aqui as tiras. Quando tivermos mais experiências. Mas dá para mudar. Por agora. Por exemplo. A cor da nossa arma. Aqui com uma segunda cor. Que parece-me. Umas runas encantadas. Lindo. Vamos fazer. Uma espada super brilhante. Vamos selecionar. E agora vamos ter. Fazer aqui a guarda. Que nós também. Podemos modificar ela. Vamos selecionar esta aqui. E vamos pô-la preta. E ali. Umas coisas. Brancas. Que vai ficar muito bonito. E agora. O cabo. Da nossa arma. Pode ser este aqui. Agora que lá também podemos mudar a cor. Vai para uma cor dourada. Ali com o coiso. Branco. Serve. Selecionemos. Está feito. E agora. Vai custar este recurso. E é só. Fazer. Construir. E construí a espada. Do terror santo. Uma espada. É uma espada. Está construída. Está feita. Baby Steps. É o espaço. Os meus primeiros espaços. A construir. Uma super arma. Este jogo. Tem realmente. Muita coisa. Para aprender. Não é só. Chegar aqui. E construir. Parecendo que não. Eu estou a gravar isto. Para aí. Há uma hora e tal. Se calhar. Para quem está ao meu vídeo. Está para aí. Em 10 minutos de vídeo. Mas eu realmente. Tenho que estar aqui. A ler as coisas. Para tentar perceber. O que é que eu tenho que fazer. E agora nós temos que. Vir aqui. Ao martelo. Vir aos upgrades. E criar. Uma Be Ive Stand. Que é esta coisa aqui. Que serve para gerar. Abelhas frescas. Neste caso. Que serve para gerar. Mele fresco. Para o nosso. Ime. Ou seja. Para aqui para dentro. E este é o único. Que eu posso pôr. Mas claro que não vou poder pôr. Não é? Aqui na. Dentro da. Da barraca. Vai ter que ficar. Na rua. Para ficar na rua. Se calhar o sítio que eu tenho mais espaço. É aqui atrás. Só que. Antes de nós fazermos isso. O que nós vamos querer fazer. É arranjar maneira. Do nosso gajo. Vir aqui fora. Sem ter que dar a volta. A isto tudo. Neste caso. Vamos vir aqui. Outra vez. À construção. Construir. Aqui. Uma de porta. E vamos rodar ela. Vamos. Hoje. Bem. Está feito então. O tutorial. Está tudo construído. Está tudo a andar. E agora. Nós temos que esperar. Que três heróis. Se juntem. A nós. Esta. Não sei. Se vai ser. Aqui. Uma heroína. Qual é o. Seu trabalho. Bem. Ela é visitante. Não me parece ter aqui. Nenhuma classe. Mas ela tem um. CR. De 10. Eu se calhar. Devia construir. Era umas casas. Se eles quisessem ficar. Aqui no vale. Talvez aqui. Eu possa chegar. Deixa lá ver. Quanto é que custa. 4 mil. Ok. Vamos pausar. Só um bocadinho. E se calhar. Aqui. Em vez de fazer. Uma só casa. Não sei. Se vai dar ao certo. Há algo que eu quero experimentar. Se conta só uma casa. Ou conta várias. Se eu vier aqui a construir. Vier aqui ao chão. E vamos começar. A pôr o chão. Aqui no cantinho. Então a ver. Se eu fizer algo assim. Isto é tipo. Dois quartos. Isto é um prédio. É o que eu quero dizer. Aqui. Pomos uma porta. Aqui. E agora. Pomos aqui. Outra porta. E outra porta aqui. E temos dois quartos. Outra parede. Para fechar. Então aqui. Estes. Quartos. E assim teríamos. Quatro quartos. Individuais. Será que dá para pôr aqui. Uma caminha. Não. No momento. Ainda não temos camas disponíveis. Mas no futuro. Quando tivermos. É uma ideia. É só uma ideia. Construir aqui. Uma casita. E aí. Aqui podemos ver. Tudo o que podemos comprar. Mas no momento. Vai ficar assim. Não sei se isto vai resultar. Como apartamentos ou não. O que me interessa agora. Era ter. Três gajos aqui. Mas no momento. Só tenho dois ainda. As lojas que eu tenho posto. Estão demasiado vazias. E que tal adicionar alguma mobília. Olha. Era só o que me faltava. Não. É. É. Pôr mobília. Só por causa de ti. Olha. Mesta gaja. Quer dizer. Eu poder posso. Atenção. Eu poder posso. E aí. Temos que aumentar a nossa reputação. A nossa reputação. Por agora. Não é má. Agora. Se eu quiser. Claro. Construir aqui. Coisas no interior. Decorações. Eu não sei o que é que posso. Pôr muito aqui na. Nesta coisa. Não é. Por agora. Porque. Sinceramente. Não me interessa. O que me interessa. É vir aqui. Construir. Umas armas novas. Neste caso. Escolher aqui. Outra arma. De duas mãos. Para a nossa classe. Vamos fazer. Sei lá. Deixa eu ver. Que tipo de lâmina. É que nós vamos pôr. É feito. E agora. Vai constrampar aí. Umas três ou quatro. Pumba. E ele também ganha. Oh. Isso é uma delas épica. E uma delas. Eu achei o quebrada. Muito louco. Muito. Muito louco. Como é que eu posso. Ver as outras armas. Que eu criei. Ah. Aqui está. O weapon rack. Que agora. Eu posso. Selecionar. Onde é que eu quero pôr. Por exemplo. Se eu quiser pôr. Dois aqui. Virados. Para. A frente. Dá para ver. Dano de 27. 11 de dano. Mais 3 de força. 4 de inteligência. E 9 de destreza. Ainda dá para fazer o upgrade. Que falhou. Então. E se eu fizer aqui nesta. Esta está quebrada. O que é que eu posso fazer a esta quebrada. Renomear. Bem. Não. Tenta vendê-la. Então vamos pegar na normal. E fazer um upgrade. Pumba. Sucesso. E esta aqui. E acho que vou ser atacado. Para ser por goblins. Dois goblins. Preciso de fazer B ou mais. No sumário da época. E claro. Ainda preciso de aumentar a minha reputação. O que eu não. Não estou a ver como é que eu posso. A qualidade da loja. Já. Mas há coisas que eu ainda não posso construir. Eu não sei se é. Mas eu não sei que eu venha aqui aos upgrades. Por exemplo. Posso. Selecionar um destes manquins. Estão a ver. Tentar rodá-lo para aqui. E se calhar. Colocá-lo. Sei lá. Deixa-me rodá-lo assim. Colocar um manquim aqui. E outro manquim aqui. E está-me a quebrar a langa. Outra coisa que eu posso. É vir aqui ao weapon display. E imaginamos que vamos querer pôr. É do outro lado da janela. Queria estar tanto a neve. Tumba. Tumba. E agora. Deixa-me a ver outra vez aqui. A loja. Agora já diz que está a 4 de 4. Então são este tipo de coisas que eu tenho que pôr. Decorações. Está a 51 de 40. A produção é que está a 0 de 100. Não sei se. Tem que fazer alguma coisa. Para fazer produção automática ou não. Porque por exemplo. Também posso escolher armadura pesada. E se não me quiser dar muito ao trabalho. Posso fazer aqui random. Posso selecionar sei lá 3. E fabricar 3. E todas elas ficaram normais. Para aumentarmos mais a nossa loja. Vamos tentar construir. Ah. Para construir cada workshop que eu queira construir. Eu tecnicamente tenho que criar. Atenção. Outra loja diferente. Para ter variadas lojas. E isto é uma loja. Por cada espaço que eu compro. Ou seja. Se calhar aqui. Nem dá para construir os quartos que eu não quero. Então vamos lá ver o que é que o Sam the Trader tem. O que é que ele tem para a troca. Do que é que nós temos pior. É de metais. Neste caso. Bronze. Vender os que estiverem cabrados. Sim. E agora. Nós queremos comprar isto. Nós queremos comprar. Pelo menos. Deixa cá ver. Uns 5. 5. Ainda bem que eu comecei com 100 mil. Eu se calhar. Aliás. Vamos comprar. Uns 10. Credo. E realmente gastei muita. Muita dinheiro. E o máximo que eu posso me vender. Para já. É umas armaduras. E uma espada. Mas a espada por agora. Não vou vender. Se calhar. O que eu vou fazer. É criar. Normal. Quebrada. 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 Credo. Tantas quebradas. Vamos tentar mais uma vez. Ok. Não há recursos suficientes. Credo. Tanta arma quebrada. Como não tenho. Nenhuma. Royal. Token. Eu não posso. Criar. Nenhuma. Classe. É. Pena. Eu não sei. Que eu ganhe aqui. Algumas. Estão a ver. Diz que aqui. A porcentagem. Vai nos 58%. Eu não posso. Criar. Nem procurar. Nenhuma. Classe. Lixado. Assim. Lixado. Criar novas. Classe. Assim. Gamers. Ei. A minha reputação. Subiu. Gamers. Há aquilo que supostamente eles queriam. Bem. Como eu não sei o que é que eu quero utilizar neste espaço aqui. Eu estava a pensar em construir para já um tenner. Que acho que agora já cabe. Porque lá está. Para construir estas coisas eu tenho que estar quase sempre a mandar o chão abaixo. Já repararam bem. Já. Construir foi isto ao contrário. Há. 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 Minha ideia era construir virado para a porta. Mas olha. Agora já está. Já está. Ficas contra a porta. Está bem? E tenho que construir também um stockpile. Zito. Vamos pôr um pequenito. Um pequenito. Gamers. Ali ao cantinho. Muito bem. Temos mais uma coisa construída para nos ajudar a manter isto. E agora ainda tenho que aumentar a minha reputação a normal. Querida. Isso vai demorar. Já agora. Como é que eu vejo? Já. Diz ali Baron. Porque tenho seis heróis a viver na cidade. Apesar de não terem cama nenhuma. Ou missões. Por assim dizer. Porque o quadro das missões está cheio. E eu não posso construir mais missões. Agora por acaso posso. Posso construir oito. Querida. Olha a tempestade que está aqui no meu belo sítio. Já viram bem gamers. Está uma tempestade terrível. E ainda faltam três dias para enfrentar os goblins. Credo. Ei. O rei deu-me alguma coisa. Finalmente senhor rei. Estava a ver que nunca me dava nada. E desbloqueei a tier 2. Já posso começar a construir muitas mais comidas novas. Muito muito fixe. 49% do quê? Eles ainda não chegaram aqui. Pelo menos eu ainda não vi eles a chegar aqui. O que é que eu tenho? Ah. Depositar seis deles. Vem como é que eu posso depositar seis deles. Eu acho que tenho seis. Se eu fizer seis. Ok. E um destes. Depositar. E aí está feito. E pronto. E ganhei mil e 71 do rei. Louco. Eu não sei quem é que está a atacar a luz. Aqui diz agora um de dois goblins. Ou então das duas uma. Eu tenho que vir aqui por exemplo escolher slay. Os goblins. Por aqui uma coisa muito baixinha. É dar qualquer coisa. E carregar na missão. Porque ainda há bocado escolhi isto. E agora está um dos goblins mortos. Será que é assim que eu dou cabo da ameaça iminente. E de volta e meia tenho que ver então. Quais as missões que já foram pegadas. Ou não. Se eu vier aqui. Eu posso ver as missões. E ah. Parece que eles conseguiram me roubar os goblins. Infelizmente. É pena. Mas não é nada a fazer. Não é. Malditos goblins. Mas gamers. Eu vou ficar por aqui. Em A Euro's Rest. An RPG. Town. Simulator. Eu gostei do jogo. O jogo é preciso é ter paciência. Para poder construir as coisas. Como deve ser. Tomar atenção ao tutorial. E às coisas que nós estamos a ler. Para construir isto. De uma maneira mais eficaz. E para gerir muito melhor os recursos. Do que aquilo que eu giri. Mas claro. Tu no começo do jogo. Podes aumentar bastante os teus recursos. E o teu dinheiro. Se quiseres. Fazer isto com uma despreocupação maior. Do que estar sempre a controlar tudo. Mas sinceramente gostei. Eu só tenho pena. De algumas coisas não funcionarem tão bem. Às vezes quando eu quero carregar. No gajo. E escolher criar comida. Selecionar a parede. Em vez de selecionar. O criar comida. O que eu tenho que fazer zoom. Por exemplo. No Windkeeper. Para poder o fazer. Tirando isso. Eu até gostei. Só gostava que. Houvesse. Mais ação. Por exemplo. Nós não vimos nada. Do combate dos Goblins. Nós não podemos controlar. O herói ao certo. Podemos. Ver. O que é que o herói está a fazer. Mas não o podemos controlar. Mas tirando isso. Eu gostei bastante do jogo. Se gostas deste jogo. De gerenciamento de cidades. Acho que tu vais acabar. Por gostar também. Dele. Mas eu claro. Quero é saber. O que é que tu achaste. De Aeros Rest. Nos comentários. Qual a tua parte favorita. E qual a tua parte favorita. Do vídeo. E espero que tenhas deixado o like. Que vai realmente ajudar muito o vídeo. A chegar a outras pessoas no YouTube. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso gamers. Continuem a jogar. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Amém.